Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Tentir que nunca acertei E foi um sonho acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Joga a mão em cima e vai Mas eu me engano Porque te amo E a minha vida Em você O tempo todo Sinto o seu corpo E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Tentir que nunca acertei E foi um sonho E foi um sonho adeus E acabou E foi um sonho adeus Mas tenho que cuidar de mim E tentar E encontrar outro amor Joga a mão e canta Mas eu me engano Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo Sinto o seu corpo Sinto o seu corpo E a minha vida É só pensar em você Só você Vai Mas eu me engano Porque te amo E a minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O tempo todo Sinto o seu corpo Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Você Quem gostou levanta a mão lá em cima E faz barulho Amor Amor Ok Amor